Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Sim, eu também estou assistindo, ainda é minha sorte, né? É. Por causa de BIT, sabe? Sim. É, tem um radinho velho aqui. Aí, tu perdeu quantos por cento da visão? Rapaz, eu achei uns 10 por cento, né? Tu só ouviu 10 por cento, é? Eu não vejo não, eu vejo não. Porque eu... É bem pouquinho, tem dia que eu vejo mais, sabe? Sim. Meu nomezinho? É Dinha. Seu Dinha. Tem dia que eu vejo mais, tem dia que eu vejo mais pouco. Ontem eu passei, aí tu estava pedindo esmola lá. Foi. Você viu, hein? Foi. Você chorou, hein, foi? Foi, foi por isso que eu vi. Aí eu passei, vi a bacia seca, o pessoal veio tu com uma barba branca, aí eu imaginei aposentado, né? É não. Não, eu sei. Se eu não competir meus documentos, quem está ajeitando aí é o padre, sabe? Sabe o que é o padre, sabe? Sei, para tu ser aposentado. É. Não conheço não, mas eu vi. Aí ele está ajeitando já, para quem rejeitou já o batistério, que eu não sou daqui não, eu sou daqui de Espírito Santo, aqui perto de Santa Rita, sabe? Hum. Não deu justiça não, eu sou limpo, graças a Deus. Eu sei. O que é isso? Já vem o cara para sair, meio que trabalhar, vai enquanto. Quando lá vem, eu sei, ele mora em outro lugar. Aí o cara pensa que o cara está correndo de polícia, entendeu? Eu sei. Eu sei que a boca do povo é o tamanho do mundo. É, não, mas esqueça isso. Ó, aí me diga uma coisa. Tu, faz quanto tempo tu começou a perder a visão? Seu coisinho, eu, essa visão, eu perdi, sabe o que foi? Fui no cartão no reciclo, aí. Eu estava todo dia, danado. Eu descarregava, eu descarregava aqui na Holanda, somente, eu tinha descarregava. Eu acho que conhece um cara do Daniel que estava aí. Eu vinha tu na rua. Vinha, não vinha? Eu vinha você na rua. Pera aí, rapaz, sim, eu perdi a visão que veio, esse ano agora, o outro. Foi o que? Eu deixei descarregava. Eu peguei a fita que foi daqui na feira também, feira. Ficava na carrocinha, não dizia ontem. Sim, eu perdi a visão para uns quatro anos, não vejo nada. Porque é por causa do, aqui tu faz sujeira da reciclagem, sei lá. É, aí eu quero, acho que vai ver, eu passar assim nas vistas também. Às vezes tem, às vezes tem alguma coisa química no lixo, né. Isso aqui é cataraca, tem, ó. Olha aí, olha. Tá rindo? Tô. É. Aí foi perdi aos poucos, foi? Foi, foi, aí... E não tem remédio, não? Não fosse num método, não? Foi, não, mas a gente só faz num método, Antônio. É quando a gente tem, os pés param. Pelo que os pés param, não os documentos da gente. Eu sei. Aí o cara vai sair, os caras... Olha, que eu tivesse meus documentos, eu tava tirando minha... A minha boa família, não, o universo, né. Eu não tava pedindo minha mola. Nunca pedindo a minha vida, meu... Eu sou mãe e ajudava isso. Eu sou mãe e pai e ajudava. É que nem a minha irmã diz. Ô... Zé Antônio. Zé Antônio. Zé Antônio, senta ali pra ficar melhor de eu falar com tu. Aqui, tá tudo limpinho, tá? Não, tá. Sabe o que é? Você sabe. A cadeira tá boa pra sentar? Senta aí que tu fica melhor de eu. Porque aqui eu dou uma olhadinha pra barrer, sabe? Sei. Aqui dois dias nem faz nada pra ninguém gastar, não. É porque tu não vê, né? Tem que agradar. Isso aqui, ó. Isso aqui tá um restaurante, aqui tá cheio de sapo. Você confia, Zé Antônio? Não, não confia. Eu confia. Você confia, por causa do cérebro tá morto, bem Zé Antônio. Isso aqui, isso aqui eu achei de sapo. Aí a mulherzinha chegou aqui, barrigando e eu fui comprar um detói. Que é difícil. Eu trabalho. Eu não arrumo isso, Zé Antônio. Eu não arrumo. Não arrumo. Meia difícil pra tá morto. Deu pra arrumar quanto na feira ontem? Ontem? Ontem arrumei. Ainda arrumei 58. Foi bom, graças a Deus. Aí eu pago 10, que eu não gosto de pás feira e fica a nossa banana não. Quer que minha mangueira banana? Quer não. Tem aí. Mas senta aqui que fica melhor eu conversar com você, sente. Aí, aí. Que eu vou mudar o canto. Foi pra sair de pé da parede. Pera aí. Eita, bateu o rosto aí. Eu mudei o canto porque tava muito em cima ali, viu? Quer que eu brilhe a camisa ou não é melhor? Mas já tá assim já. Eu não brilhe a camisa, eu tenho que eu paninhar aqui. Pois vista. Eu não ando sujo não. Olha, eu faço se você quiser. Eu tenho aqui o bala-roupa aqui. Hein? Faço se você quiser. É. Se você sentir à vontade aí, isso eu faço. Aí eu acho que a camisa. E aí. Oi. Consegui 58. Olha, gente. Quando você chegar na feira de saudade, vai lá na feira que ele tá lá sentado ali, perto de Pombinha, onde Pombinha vende peixe, né? É. Por ali, naquele corredorzinho. Deu uma ajuda aí lá. Porque eu passei, Antônio, lá. Aí vim tu sentado. Aí eu disse, ele deve ser aposentado, sabe? Não, nada, não. Que eu fosse, eu não tava pedindo. Não sei, mas é porque tem muita gente. É, mas eu tava pedindo. A mulher passou só dando piada. Não, é piada não pode não. A mulher disse, ei, danado. Danada. Diga a gente não, porque a minha ali é meu vizinho. Lá não mora, ela também pede. Aqui é o rapaz que arreta a carro, né? Sim, aí tu dorme aqui, né? É, mas eu não sei. Esse cachorro foi o que eu ganhei. Isso aqui, isso aqui no vinho, tá aí. Foi o que eu ganhei. Tá. Sabe o que me deu? Quem? O padre, o padre Fabrício, conhece? Já é do Itaperuá, né? É. A vim falar muito já. O que me deu? Sim. Filha, tá entendendo. A porta minha ali é só no... Isso aqui é porque eu ganhei. Ô, senhora, deixa eu só concluir. Eu comprei aí, mas não é conversar. Hum. Vou sentar agora. Pra cadeira, tá mais pra cá. Aí quando eu passei, aí você tava pedindo a esmola. Foi. Aí, quando eu vim, aí... Aí tu tava sentado naquele solzão quente, né? Aí eu vi tu chorando. Não, eu não vi tu chorando. Eu ouvi nada que o homem disse. Tá chorando por quê, não foi? Foi. Aí eu disse, pergunte se ele é aposentado. Aí tu perguntou a tu. Quer dizer, ele falou... É, não me interessa não, diga a verdade. Aí tu disse, não, sou não. Não, a gente tem que perguntar pra ele. Não, a gente tem que perguntar pra ele. Pra gente saber. Ninguém sabe, né? É, ninguém sabe se ele não é aposentado. Eu já vi quatro filhos de mentira. Aí eu escutei como tu disse a ele. Não, o padre tá reitando. O padre e outra pessoa reitando. Ela mora aqui. Tu tem filho, Antônio? Tem. Mas eu moro no meu lugar, o Espírito Santo. É pertinho aqui, rapaz. O Espírito Santo tá aqui perto de Santa Rita. E ele não procura tu não, Antônio? Não, faz um tempo que eu... Faz um tempo que eu moro no meio de um trabalhando. Eu sou fora de família. Que sabe que família... Tu sou natural. Não, eu sou uma pessoa que você tem as coisas. É. Porque eu tinha sufrido com a barriga, porque minha família tava tudo bem aqui. Aqui quando eu recebi esse dinheiro pra... Atar de um dinheirinho. Ei, eu não ganho, senhores, quem não ganho, eu não dá ajuda, nada. Porque eu compro aqui uma fruta de vizinho. Pega aí. Onde eu gostava, não gostei ontem? De fruta ontem? Hum. Eu pago dez. Eu pago dez, eu acertei quarenta contas. Eu compro as coisinhas de um antem bispo. Uma manga, uma banana, uma manga, uma melancia, um negócio, eu compro lá ele. Compa dinheiro. Aí tu tava chorando por que ontem, tu? É porque eu nunca pedi, né? Se humilha, né? Uma situação daquela... Porque eu vi na hora que ele tava falando assim, tá chorando por quê? Aí eu perguntei, por que ele tá chorando? Porque é cego. Cego assim, porque ele tem que pedir, porque não... Não tem condução. Não vou cavar. A história real, eu passando, eu venho de longe, esse negócio, ele lá chorando. Eu tinha que pegar comida de igreja sem comprar uma garra. Sabe aquela bolinha do restaurante? Ali lá... Sei, sei, irmão de dama. Ali ele disse, zéi, você todo dia vem buscar a sua comida. Mas fica rir pra tu e sem ver, né? Se você quiser buscar a comida, aqui de oito horas tá aberto. Aqui as empregadas, todo dia você tem que pegar dois reais pra me pegar todo dia eu comer, mas dessa pista, até eu comer ali no posto. Mas não posso, danado. Ei, sabe quem é a venda que é a barquinha ali, homem? Sim. Ali, é aqui agora, né? É. Eu chamo a mulher rica ali, eu todo dia, eu... Aqui o meu banano. Ela é a mulher trabalhadeira, né? Banano, você vem buscar o começo, você vem ficar todo dia aqui, também. Você pode ter um tempo, você lembra. Que eu não tiver, eu tiver vejando, eu deixo a volta com a empregada da barquinha pra você dar a sua comida. Mas não posso, danado. Eu fico milhado, comendo a casa dos outros, né? É milhado não, sabe? É o desílio mesmo, né? É, fica triste. Isso que a gente tá pedindo, né? Eu fico... Sabe o que eu vou mais pedir, irmão? É que eu tenho que ir ajudando ao trabalho. Hoje você me dá um par de comer, não quer dar manhã, não, senhor Antônio? É, dá uma vez doido. Sim, Antônio, aí é o seguinte, como você não tem pista, e o meu é tudo ocupado, aí eu gosto de botar o pista do povo, sabe? Eu não gosto de pegar dinheiro de vocês, não. Aí, irmão, eu vou fazer assim, quem quiser doar algum dinheiro, vá na feira em solidariedade, que você tá lá e lhe dão ajuda a você, enquanto você se aposenta, não é verdade? É, quando tá certinho. Viu? Lá o dão trocando a você também. Não, não quero não, não quero não. Não, mas não quero não. Eu dou, senhor. Se eu precisar, eu peço, mas graças a Deus Deus tá me dando. Não é muito não, mas dá pra fazer minha feira. Ô, que beleza, eu já abençoe. Nunca te faltar. Eu nunca pego, não. Pra não dizer, numa campanha que eu fiz, eu tava, na época, eu tava sem mistura em casa, eu pedi sete... Ele não veio que faltar, pode dizer que eu tava... Não, mas Deus não deixa faltar, não. Deus é muito bom pra mim. Aí eu peguei esses setenta e nove reais. Foi Deus que mandou, tu vem, quando tá se tocadinho aqui, Danai. Aí, veja bem. Aí, mas depois eu, Vitor, mas eu, Vitor me ajudou, acabou de ser vento, ficou elas por elas, na casa do menino. Logo no começo, muito mais difícil do que agora. Agora tá difícil ainda, mas era muito pior. Não, tá entendendo? E eu não quero, não, não aceito, não, de ajuda, assim, porque é de vocês, vocês precisam. Isso é de mim mesmo, que é assim. A mãe, eu juntei, mas não dou, que ele é aposentado, a mãe, não, eu pensei... Não, eu pensei... O dia da manhã, o dia da manhã, o dia da manhã, o que eu tô ganhando, a gente tá venindo, porque é forçado. Eu passei, eu sei, com uma barba branca, eu pensei que era aposentado, mas também não disse, passei, fiquei caralho, eu gosto de observar as coisas. Eu vou sair, eu vou sair, a manhã, sabe? Com pendagem, que não tem... Que eu puder, aí minha vista dói no sol. Pronto, aí quem puder dar uma ajuda segunda-feira, procura você aqui no Alto do São José, que o pessoal lhe ensina. E você vem. É conhecido por quem, então? Você vem, então. Não, sempre quando eu puder eu venho. É, você vem. Como é teu nome, é conhecido por quê aqui? Não, não é conhecido. Uma pessoa quer lhe achar, como é que ele fala? O que eu tô procurando... Ele dizia assim, onde mora Zóin? Zóin. Quem mora lá no Beco, e ele catava reciclagem e perdeu a vista. Pronto. Aí eu vim aqui dar uma ajuda aqui a ele, viu? Ah, pois eu vou embora, Zóin. Eu já tenho muita coisa pra fazer, viu? Mas de lado que alguém quiser ser conhecido, você pode botar no pique mesmo, viu? É, mas o problema é porque mistura com os outros dinheiros. Aí pra mim... Mas é só explicar. Assim, sabe Zóin? Se eu ficar botando o pix de todo mundo no meu, não tem como não, porque mistura. Eu vim de um carneiro, aí mistura, eu vim de uma rifa. Você tem suas coisinhas. É, aí mistura. Aí eu não gosto. É, eu te abençoe. Nunca de fato, Zóin. Obrigado. Você veio aqui, foi Deus que mandou. Porque assim, sabe Zóin? Se eu boto o meu pix, aí começa a entrar dinheiro. Aí muita gente das famílias minhas que já fez campanha. Não todas, mas teve umas que desconfiou de mim, jamais. Não faço isso não. Aí eu boto só o pix dos outros, tá entendendo? Aí eu não vou abrir pix não, porque eu sou sozinho pra gravar, pra editar, pra viajar. Aí eu não tenho como eu fazer tudo isso, sabe? Porque canal é muito cansativo. Ninguém, a maioria do povo que tem canal, bota um vídeo por dia porque dá trabalho. Eu boto quatro, cinco, quatro, cinco, três, quatro, cinco. Mas olha, quem quiser lhe ajudar, vai lá na feira, dá uma ajuda lá, Zóin. É Zóin, né? É. E ele vem aqui no alto, viu? É verdade, ali eu não tô em bispo. É, e se você achar uma pessoa de confiança, de sua confiança, a gente bota o pix. Agora tem que notar o nome do povo pra agradecer. Cada pessoa que se der 10 reais, fulano de tal deu 10, que é pra gente agradecer, viu? Ah, rapaz. Vê se vocês se lembram aí. Aí eu já recebi pra... Aí sim, aí... Se você botar no pix pra tirar pra mim, né? É, se você achar uma pessoa de sua confiança, viu? Aí, gente, só pra concluir aqui. Aí ele perdeu a visão, é, trabalhando com reciclagem. Aí o padre, com outra mulher, tá ajudando pra ele se aposentar. Se Deus quiser, vai conseguir. Aí quem puder dar alguma ajuda, e valeu, Zóin. Muito obrigado. E depois eu vim aí novamente. Hum, vem. Valeu. Mas quando eu dei pra vim, eu vou comprar uma coquinha quando a gente marca um bolo, o negócio, eu saí comprar um negócio. Quer, quer que não... Tu é barriga cheia, né? Hein? Tu sou de barriga cheia, né? Eu sou do Rio de Janeiro, não é barriga nenhum. E já vim, né? É, tudo quer mil reais, sabe? Graças a Deus. Pô. Pô, e meu carro de ar, eu tenho que estar aqui, né? Então já tô comendo um pão. Ontem eu cheguei, eu ganhei, eu esse, eu ganhei... Sabe qual é o seu de prata? Com a arenda de prata. É mais prata, né? É, mas saiu mais vinte de papel, vinte real. Cheguei, mandei a trocar. Era de confiança, sabe? Manhã não vai trocar aquela prata. Quando eu estou aqui, senão... Tamo logo vinte, que é pra comprar uma mistura, né? Não quero ir. Ah, pois, olha. Pois eu vou lá, viu? Vai. E o pessoal vai em segunda-feira, vai lá na feira, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo. Vai botar um dinheirinho pra você, e você vai... Ei, você foi pro cabadiche? Tá peradiche? Ô, senhor, cadê o véio, hein? Você é pra ir? Rapaz, chamou o véio, rapaz. Eu véio e saiba arrumar as coisas. Ele agradece quem o deu e quem deu. É, desse jeito mesmo. Isso é moés, não é? Isso aqui é uma mistura. Eu quero ver mais dez anos carregando carro do abacaxi. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, Dizem Pedro, é forçado pra pedir desmóveis, que eu nunca pedi, eu quero ir para a tida, não é? Quando eu quero que seja assim, diz, olha, diga aí, rapaz. Que hoje você tem, né? A minha senhora não tem, não. Você sabe, é Deus. Hein? Você diz, olha, diga aí, velho. Aí eu tô pesando de vinte e quanto? Quem cá tá sem nada, deixa eu cheio. Dizem, deu agora. Eu não vou nem testar, eu vou lhe dar. Toma, me leva, vai comprar alguém da sua criança. Vai comprar um negócio, vai comprar outro. Aí no outro dia eu ganho, eu ganhei 30, 40. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei três, três feirinhos. A mulher que chorou aqui, foi nas lábua. Mas vai limar, se Deus quiser. Ela chanta, eu tô com uma filha por cima, homem. Eles coitados. E alguém que mexe com esse negócio de saúde e saudade, que vem aqui e leva ele para fazer um exame. Alguém da prefeitura vem aqui e leva ele para fazer um exame desse olho. Que eu diga a tu, que tu ainda disse que tem hora de ver 10%, né? É, é, eu vejo, eu vejo até o chinelo aqui. É por hora, é? Eu tô vendo o chinelo do Brampi. É, é por hora, danado. E aí, não sou quem... Que eu acredito que ainda tem jeito de ser usada ainda. Tem! Agora é porque... É não. Precisa alguém vim aqui para... Isso aí é cataraca, né? Isso se chama um negócio... Abate... Abate... Bactéria. Ei! Abate... Abate... Eu não quero ficar falando assim, só aí. Porque eu não sou o que é. Eu cheguei em um filho de Santa Maria. Seus as pessoas quais são? Ela disse, meu filho também era assim. Aí, meu filho ensinaram a banha do Tivaçu. Com... Eu ia, rapaz, mas o outro cabra que andava mais e eu não fui. Agora tá trabalhando em Campinas. Aí, deixa eu vou... Aqui tem um rapaz que mata o Tivaçu. Eu vou mandar ele matar o Tivaçu. E vou ajeitar a banhinha, a banhinha. Fica que nem um aguinho, né? Quando botando fogo, né? É. Aí, bota pra... Não foi isso não, é porque eu digo aí, eu costumo. Aí, bota pra enfriar. Aí, você botando aquele negócio de... De... De gota. Aí, você manda uma pessoa pingar. Que meu filho tá bonzinho, bonzinho, bonzinho. Se Deus quiser, vai... Vai vir aqui pra você. Deus quiser, grana aí. Valeu, muito obrigado, viu? Quer... Quer passar aí da moto? Não, quero não. Obrigado. Esse dia que você tem aí, ó. Guado pra você comprar suas misturas, viu? É. Você tá com 76 reais aí. Viu, que você vai... O pessoal vai lhe ajudando, né? Apoio. Ei, tchau. Obrigado. Tá certo. E outra hora eu chego aqui, viu? Quer arrumar uma pessoa... É, aí coloca o seu piso, viu? Aí, mas o senhor tem que vir aqui pra gritar. Eu venho, eu venho. Eu não tenho que sair do lado. Eu venho, eu venho. Foi... Foi tá bom. Se inscreva no canal do Universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Se inscreva no canal do Universo.